Aprenda a se comunicar, acho que é a primeira. Ou seja, tenha conteúdo para se comunicar. Acho que é anotência de agenda. Você tem que saber se comunicar, saber vender. Saber se comunicar é muito importante, porque você vai dialogar com pessoas. Essa é uma área que você precisa de comunicação com as pessoas. Ou você tem que ser bom em cálculo. No meu caso, eu nunca fui brilhante em cálculo, então a minha maior capacidade é a ideia de conectar pessoas e me comunicar. Então isso é o que eu faço bem. E é isso que é a minha vantagem competitiva ou o meu superpoder, como eu gosto de brincar. Então esse é o meu superpoder, me comunicar bem e fazer esse network com as pessoas. Então essa é a minha principal variação. E vender, eu sou um vendedor com boa nota, vamos colocar assim. Então primeiro é se comunicar. Depois você tem que aprender a vender. Então se comunicar é ler muito. Então você vai ver aqui, eu tenho esse livro, que é o novo CEO do iFood, que é o Diego Barreto, é o novo CEO do iFood. Então é ler sobre ciência de dados. Eu tenho esse aqui, que é o que Harvard não aprende. Então tem muitos livros aqui. Então eu leio muito, eu sou um leitor voraz. Por quê? Porque isso aqui, não tem mais aqui. Tem outro ali. Então, porque o que me mudou foram os livros. Então a minha leitura é uma leitura muito forte. Eu já li dois jornais, então todos os dias eu leio muito. Valor Econômico, Jornal Estadão, leio revistas, leio livros, leio artigos. Sou muito consumidor de conteúdo dentro do que eu faço.